E aí galera, Matheus aqui com mais um vídeo continuando os testes de desempenho na GTX 650 com o processador Core 5 2400 aqui no game Far Cry 3, um game que é de 2012 mas ainda tem gráficos muito bonitos aqui as especificações da placa de vídeo, do processador e da memória RAM no CPU-Z para ver com mais detalhes aqui a memória RAM em modo Dual Channel, ModFracts, um Paint de 8GB e outro de 4GB e aqui as opções do jogo, vídeo 1920x1080, tela cheia, DirectX 11, opções padrões mesmo legal, vamos ver opções qualidade do vídeo, aqui ó, muito alto, vou colocar no Ultra para ver como que faz no Ultra, eu vou colocar no Ultra e vou abaixando conforme eu vou jogando, vou andando pelo cenário eu vou indo da configuração mais alta até a mais baixa, então vamos para Gameplay, vamos ver como que se sai beleza, já aqui no jogo vendo que o FPS está bem baixo, um pouco acima dos 20 FPS, o gráfico de vídeo está em 100% quase o processador está mais de boa, está praticamente muito difícil de jogar, isso aqui não é o ideal para jogar, só para ver como que sai mesmo no Ultra se eu olhar para cima aqui, aumenta um pouquinho, mas quando volta aqui, normalmente, ele fica somente na casa dos 20 FPS aumentou um pouquinho, mas nada mais disso, fica muito lento o jogo essa qualidade mais alta que tem está 1080p Ultra vou dar uma explorada aqui para ver se muda alguma coisa olha lá, fica até difícil de se jogar, porque está muito lento e claro, esse não é a resolução ideal para esse tipo de equipamento com certeza, só baixar bem mais a qualidade fica bem jogável, olha lá, explosões para dar esses efeitos mais mais pesados que causam queda de FPS vou dar mais uma andada aqui para frente aqui, trocar de arma olha lá, outra explosão nas explosões até que ele não está caindo muito, mas só de estar nessa qualidade aqui já fica muito pesado e pode se considerar uns 3 ou 5 FPS a mais por conta da gravação aqui, do Shadowplay, o programa que usa para gravar aqui que faz ficar um pouco mais pesado também, faz perder quadros é isso aí, mais uma explosão vou jogar mais um pouco nessa resolução vou abaixar um pouco a qualidade quer dizer, vou manter a resolução vou manter o 1080p, mas vou baixar a qualidade aqui está no Ultra, muito pesado mesmo agora vou mudar aqui opções qualidade do vídeo, está em Ultra vou baixar um pouquinho, muito alta vamos ver que ele faz em muito alta eu acredito que não vai mudar muita coisa não vai ter uma mudança significativa não houve mudança significativa ainda vou ter que testar o desempenho aqui com os nativos da região porque não tem nenhum pirata mais nessa região vou tirar até explodir, essa arma é muito poderosa muito forte batei não houve mudança nenhuma praticamente mesmo que nem coisa de 2 fps mudou praticamente nada do Ultra para muito alto vou jogar mais um pouco aqui dar um pouco mais para frente realmente a jogabilidade fica muito afetada porque fica muito pesado mesmo fica muito difícil se movimentar quando fica abaixo de 30 fps fica muito lento deixa eu andar mais um pouco aqui não houve mudanças mesmo vou andar mais um pouco aí eu vou baixar mais a qualidade o cenário desse jogo tem uma uma vegetação muito detalhada isso que faz ser muito pesado também vamos testar em outro tipo de ambiente vou jogar aqui na água não vou entrar na água não mas vou jogar na granada ali para ver se dá algum efeito diferente não houve mudança mas o fps continua bem baixo mesmo vou continuar andando aqui mais um pouco se aparece alguém para dar um tiro essa arma aqui é muito poderosa um ou dois tiros já resolve essa arma aqui no veículo a dois tiros você já causa uma explosão olha lá já pegou fogo um tiro já pegou fogo um tiro em um animal ou pessoa já era já é a morte instantânea deixa eu mudar a resolução aqui de novo qualidade aqui de novo agora foi para alta estava muito alta agora foi para alta vamos ver se vai ter algum ganho de desempenho mais uma explosão aumentou um pouco ali o desempenho quase nada na verdade né deixa eu andar mais um pouco aqui para ver se houve mudança realmente daria para mim deixar nessa qualidade alta e baixar a resolução né porque está em 1080 podia colocar em 720 eu acho que não ficaria tão legal por esse monitor ser Full HD opa outra explosão quase me atingiu vamos ver se eu acho alguém aqui para me atirar alguma coisa opa tem gente lá mas aqui fica melhor com o sniper fui atacado olha o dragão do combo do maldito morre morreu ah bicho safado atirando lá o bicho pegou no meu pé minha barra de vida ali regenerou difícil falar essa palavra nessa qualidade ele não mudou muito não houve ganho quase nada de FPS então eu vou ter que mudar novamente a qualidade qualidade alta vou abaixar um pouco mais deixa eu entrar aqui no menu abaixar mais um pouco na qualidade do vídeo aqui está em alta média agora média padrão algumas coisas fica em baixa agora sim houve um ganho de FPS percebi ali passou um pouco dos 30 FPS 36 sempre assim o dos 30 perde um pouco em beleza no jogo mas ganha em desempenho vou acertar um tiro no carro nossa esse foi um lindo tiro perfeito um tiro só já explodia os caras vou pra frente vou mandar 34 35 quadros lembrando de novo que perde um pouco de quadros por causa da gravação ele iria ficar beirando os 40 quadros geralmente ele fica assim quando tá sem a gravação vou andar mais um pouco aqui e vou abaixar mais um pouco a qualidade não vai não tem muita alteração ele fica acima dos 30 mesmo fica até jogável mas a minha preferência é jogar mais próximo dos 60 quadros tem jogos que fazem menos diferença 60 quadros mesmo que muitas vezes você tem que abaixar muito a qualidade pra dar a preferência pra uma fluidez maior como no meu caso que não tem uma máquina muito potente se tivesse uma placa de vídeo melhor conseguiria rodá-lo em 1080p na qualidade mais alta e com uma boa taxa de quadros daria pra arriscar até um 4K dependendo da placa deixa eu mudar aqui de novo qualidade do vídeo tá na média coloquei tudo no baixo acho que é o mínimo possível que dá pra colocar agora tá no mínimo possível aumentou bastante agora 40 vamos lá aqui pra ver se aumenta mais tem alguns alvos ali deixa eu contar de trocar de arma aqui pegar a sniper e vou acertar eles aumentou pra cima de 40 agora teve um ganho bem grande 50 assim só essa arma é um tiro só acerteiro agora errei me acertou ah o cachorro veio me morder enquanto eu tô trocando tiro ali o cara veio me morder o animal ali tô me acertando os caras são bons de mira deixa eu esconder aqui pra minha vida se regenerar essa palavra é muito difícil de falar mesmo eu tenho dificuldade de falar ela pronto vamos encarar agora um ataque de quadro deu uma queda agora mas tá acima de 40 lembrando que perde muito por causa da gravação mas geralmente quando eu jogo essa aqui sem tacar gravação ele já fica a 60 quadros nossa errei vou ficar acertando bastante ninguém vou trocar de arma aqui com a sniper fica meio difícil pra atirar de perto vamos fugir deixa eu dar uma explorada mais aqui se eu acho mais alguém pra ver se há alguma alteração olha lá sempre assim uns 40 não mudou muito não deixa eu ver aqui de novo a qualidade do vídeo é o baixa personalizado dá personalizar um a um nos efeitos ultra, média, baixa a baixa é a qualidade mínima mesmo então é isso aí galera é isso que dá pra fazer com essa placa de vídeo antiga a da época de 2012 processador também de segunda geração já tá da nona geração pra décima então é isso aí galera se curtiu deixa o seu like escreve no canal se não é inscrito se quiser algum algum teste de algum jogo específico aí pra ver como é esse site deixa nos comentários aí mesmo assim deixa seu comentário aí seu feedback se gostou do que não gostou e valeu por ter assistido aí tamo junto falou é nóis fui tchau 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 Obrigado.